Esse é um projeto importante que tem grande impacto no país, não só na vida dos estados, mas também na vida da União. E é um projeto que precisa de um debate mais aprofundado. Como nós vimos na comissão, há dúvidas em relação à limitação de endividamento que os estados poderiam pegar a partir de agora, em se refazendo o espaço fiscal. Ou seja, a partir do momento em que nós diminuímos o índice de correção da dívida, aumenta a capacidade dos estados se endividarem. Essa dívida pode ser para custeio? Terá que ser só para investimento? Qual o regramento sobre isso? Então, são várias dúvidas que os senadores têm e que nós consideramos legítimas. Como é uma matéria de grande importância, é importante despender um tempo maior, discutir e nós termos, enfim, uma boa decisão dessa casa. A senhora acredita que volta a andar depois do intervalo? Eu acredito que no dia 12 nós teremos debate. Tem uma disposição, sim, da comissão e do Senado em fazer a discussão e votar. Eu não sei se é possível a votação, mas com certeza o debate nós faremos no dia 12.